Música Salve galera, bem vindo a oficina de games Estamos aqui, vai dar continuidade ao nosso joguinho de luta No ultimo vídeo a gente criou aqui as nossas barrinhas de vida dos personagens O que vai facilitar bastante a gente ver se os danos estão sendo registrados corretamente Se está tudo funcionando bem No vídeo de hoje a gente vai começar a trabalhar a questão da inteligência artificial do adversário Para ele poder atacar a gente automaticamente Eu devo confessar que essa é a parte que mais me preocupa Porque eu nunca fiz um sistema assim para jogo de luta E me preocupa também porque na minha opinião É o que determina se um jogo de luta é bom ou ruim Seja o sistema de inteligência artificial do adversário Ele ataca, o quanto ele é inteligente, o quanto ele reage bem aos nossos ataques Eu tentei dar uma pesquisadinha na internet Se eu encontrava alguma coisa parecida para me adaptar ao sistema Mas infelizmente não achei O único jogo de luta, o Construct que alguém já fez Eu encontrei ele em inglês E ele não cria um sistema de inteligência para o jogador 2 Quer dizer, ele é para duas pessoas ficarem jogando ao mesmo tempo Que para mim é muito desconfortável Para mim não tem nem condições como que você vai jogar Duas pessoas utilizando o mesmo teclado Fica muito ruim Mas vamos fazendo por partes e vamos ver o que acontece Basicamente a gente vai trabalhar aqui Esses sisteminhas aqui a gente vai estar em breve Eu vou estar mudando ele todo Que aqui ele já usa o sistema de pin Para atarrachar aqui o nosso Tomastone Junto ao jogador, junto ao Player 2 Esse sistema não vai ser assim Esse aqui também eu até poderia mudar Em vez do Tomastone Aqui vai ser a família do jogador 2 Mas eu não vou mudar agora para não ter confusão mais para frente Isso aqui eu vou fazer quando a gente começar a trabalhar No sistema de seleção de personagem Beleza? Vou criar aqui um novo grupo Já vai se separando Vou chamá-lo de Não pode ser aí É melhor Vai ser o sistema de Infigência Artificial Aí pronto Aqui vai estar todo Toda a parte que vai controlar A inteligência do jogador 2 Não Coloquei aí mesmo Coloquei aí Player 2 Porque não vai existir um aí Player 1 Então O único que vai ter Inteligência artificial Vai ser o Player 2 O jogador 1 A inteligência artificial É a sua Para começar Eu vou fazer Vou fazer O sisteminha Semelhante ao que eu usei Para o boss Da série de plataformas Claro Ele mais incrementado Com mais coisas Mas antes Deixa eu ver O que eu deveria fazer primeiro Vou começar Deixa eu ver Vou ter que adicionar Mais uma variável Pode ser do tipo Boolean mesmo Eu já tenho Uma chamada Ataque Então Essa pode se chamar Persegue Muito bem Aí Criei agora Uma variável Para ele Chamada Persegue Que começa Falsa Vou aqui No evento Arena Aqui Eu vou adicionar Uma outra Ação do sistema Que vai ser O seguinte Ela vai ser Um Start Of layout Quando começar O layout Eu vou Uma nova ação Do sistema Do tipo Weight Espera Espera De Dois segundos Dois segundos É o bastante Dá para a gente Observar Na verdade Poderia ser Até mais Eu acho Pode ser Três segundos Depois eu Vou alterar Isso Que isso aqui Vai servir Para dar Aquela espera Quando a Se vocês observarem Em jogos de luta Assim que o jogo Começa Ele tem uma esperazinha Aparece lá Alguma coisa Tipo Round 1 Round 2 E Aí aparece Fight É para a luta Começar Isso aqui Vai fazer Vai criar Essa esperazinha Então ele vai Dar essa esperazinha De três segundos Depois dessa esperazinha De três segundos O player 2 Vai setar Persegue para a verdadeira Aí eu já posso ir aqui Adicionar um novo evento Um evento do player 2 Que vai ser Instance 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 Is boolean Instance Verbal 7 Se persegue No caso aqui For verdadeiro Persegue Deu verdadeiro Agora eu vou criar Duas Sub Sub Eventos Aqui Player 2 Player 2 Não Não é player 2 Não Esse sub Evento Vai ser de sistema Perdão Gente Vai ser um Compare to values Vai comparar Dois valores Primeiro valor Vai ser Player 1 Ponto x E se o player 1 For menor Se o x do player 1 For menor Do que o x do player 2 Ele vai Ele vai simular o controle De ir em direção Ao player 1 Cadê? Simulation control Left Beleza? Dar uma testadinha Para a gente ver Se está funcionando Perfeito Muito bem Funcionando Eu mudo aqui para Great Se for maior Ele vai mudar Para right Opa Cancela Vamos ver Que agora Ele vai esperar 1 2 3 Segundos Isso Ele fica Indo atrás de mim É isso aí Hum Antes que eu esqueça Vamos salvar Save a single file Esse é o Número Nosso 9 Bem Agora sim Eu Deixa eu conferir Eu posso Será que eu posso Adicionar um else Aqui? Posso No else Como que eu posso Colocar Eu não poderia Colocar o contrário Porque senão Ele iria fugir Do player Para muito longe Isso não é bem O que eu quero Não Acho que o else Não vai Ficar Não vai funcionar Bem aqui Não Deixa eu colocar Esse dentro Da Esse grupo Aí agora Eu vou Fazer uma outra Comparação Muito bem Se o player Deixa eu ver É outro Player 2 Ou E daqui Esse ver Isso do campo Do player 1 Mas acho que Esse aqui Eu já fiz Não Acho que Eu não fiz Essa condição Ainda Fiz Se os dois Estiverem Juntos Ele vai Setar Set Bullion Ataque Eu acho Que eu não Preciso Fazer Isso aqui Eu vou Desativar Esse Tecla Cai E vou Testar Para ver Não está funcionando Mas ele está Dando Causando Dano Então De repente Eu já vou Ter que Acrescentar Se eu acrescentar Aqui A condição Então De Set Bullion Persegue Para Falso Um Dois Três Segundos Aí Ele parou De perseguir Mas se eu Tocar Nele Eu já Sofro Dano Isso Não Está Certo O que Eu fiz Errado Vou Garotar Isso Aqui Certo Pessoal Eu Estou Infelizmente Estou Meio Confuso Aqui Como eu Disse Eu nunca Fiz Esse Sistema Dessa Forma E Estou Imaginando Que Talvez Esse Sistema Aqui Não Vai Funcionar Direito Porque E o motivo Pode estar relacionado Aqui Vou apagar Isso Aqui Se eu Voltar Dizem o que Eu fiz Eu apaguei Aqui No evento Arena 1 Eu apaguei Essa condição Aqui Quando começar Esperar Três Segundos E depois Setar Isso Aqui Vou apagar Isso Eu vou Tentar Fazer De outra Forma Que Acho Que vai Funcionar Um Pouco Melhor Para Começar Eu vou Adicionar Uma Variável Global Que vai Se chamar Comando Vamos ver Se eu posso Pôr assim Comando Player 2 Que vai Começar Com o valor Inicial Em 0 Mesmo Com descrição Eu vou Colocar O que O Player 2 Deve Fazer Vamos lá Acho que assim vai funcionar Pode ser que assim funcione um pouco melhor Tá Então Em vez dele Disso Disso aqui Acontecer Quando ele Essa variável Que eu vou até excluir Ela já Já Só que Antes Eu vou mudar O seguinte Aqui Eu estou Testando mesmo Galera Não Felizmente Eu vou ter que testar Até ver Como que vai funcionar Melhor Que vai ser Aqui Cadê um Qual dos sistemas Poderia funcionar melhor Isso aqui Da Compare Variable Vai ser O comando Do player Comando Player 2 Se for igual A 1 É que ele vai fazer Esse comando Aqui Se a variável Comando Player 2 Estiver em 1 Ele vai para cima Do adversário Certo Vou dar um Ctrl C Ctrl V E vou mudar Aqui para 2 Se estiver em 2 Ele vai fazer O contrário Ele vai fugir Do adversário Se for 1 Ele persegue Se for 2 Deixa eu abrir aqui Um pouquinho Ele foge Beleza O que que isso muda Isso vai mudar Fazendo com que eu tenha Um controle mais fácil Do que o jogador Deve fazer Aí eu vou criar Uma nova condição Aqui dentro Que também vai ser Uma compare Variable Se o comando Player 2 For igual A 2 Que eu Vou ligar a 2 Aqui para dentro Pode ser aqui mesmo Agora eu vou dar Não Pode ficar aqui mesmo Não tem problema Se for igual a 2 O que que ele vai ter que fazer Ele vai dar uma espera De um segundo Pode ser um segundo mesmo E vai setar Seto o valor Da variável Comando Player 2 De volta a 0 Por que? Quando ele setar De volta para 0 Aí essa condição aqui Para de valer Então ela só vai valer Por 1 segundo E depois ela Para de valer Por que ela tem que parar De valer? Porque senão O jogador 2 Vai ficar fugindo muito Ele vai indo Indo e indo Até sair Do layout Eu acredito Que um segundo Seja suficiente Se não for Depois eu diminuo Esse valor Meio segundo Ou coisa assim Beleza? Salvar aqui Antes que eu me esqueça Eu vou Deixa eu ir primeiro Aqui em golpes De defesa Eu vou Excluir essa aqui Delete Isso aqui vai ficar Assim por enquanto Depois eu vou Mexer mais Vou na arena 1 Seleciono ele aqui Vou aqui em instance Variable A variável Persegue Vai ser deletada Assim Pronto Só as variáveis Não vou mais Estar utilizando Ela Ok Deixa eu ver Será que dá Para mim testar? Deixa eu Fazer um primeiro teste Ele não deve se mover Só que toda vez Que eu estou encostando Nele Ele está Está causando dano Não Não pode ser assim Se eu posso mudar Aqui Apresentando mais Uma condição Que vai ser Player 2 Espera aí É É another condition Eu acho que eu cliquei No outro Por engano Ele tem que Se eu encostar E ele estiver Atacando Perfeito Meu ataque Está funcionando? Sim Está funcionando Beleza Isso aqui eu vou deixar Desativado por enquanto Agora Aqui dentro Eu vou adicionar Uma nova condição Para Dizer para ele Perseguir Deixa eu ver Como que eu vou fazer isso Da melhor forma Que funcione Sem atrapalhar As outras cores Muito bem Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma condição Funcionar um evento Do sistema Pode ser um start Of layout Só para ele testar Só layout Ele vai dar uma espera Pode ser de 2 segundos Costuma dar problema Quando o ponto Só 2 Vamos pôr 2.0 E vai setar o valor Comando 2 para 1 Que é o comando Que faz ele perseguir Certo Aí ele vai ficar Só perseguindo Certo Só que aí Eu quero que aqui No player 1 Quando ele fizer Essas Essa parte aqui Eu pressionei A tecla A E ele deduziu Da vida Eu quero que também O sistema Porque é uma variável Global Que ele sete o valor Do comando Do player 2 Para 2 2 Vou jogar ele bem Aqui Vai ser bom aqui Então Ctrl C Não Não vou dar Ctrl V Aqui não Porque eu não sei Se vai ser assim Mesmo que vai funcionar Isso é só um teste Então vamos lá Ele vai me perseguir Até eu bater nele Bati nele Aí ele foge Isso E ficou parado Beleza Está funcionando direitinho Por enquanto Dá 2 segundos E dá 2 Agora eu preciso fazer Com que Ele dê novos comandos Conforme For acontecendo Esse vídeo Está ficando Muito longo Já está chegando Uns 25 minutos Então eu vou Continuar No próximo vídeo Valeu Desculpe aí Pelos erros Galera Mas Vamos construindo Juntos Desculpe aí Me parece Mirafminded Juntos Nossa